Você sabe o que fazer com aquele computador antigo que só está ocupando espaço em casa? O lixo eletrônico deve ser descartado de forma correta. Aparelhos de som, TVs, celulares, tudo o que não serve mais precisa de um destino. Na UFSM existem três pontos de coleta que vão ajudar você. No hall do Centro de Ciências Naturais e Exatas, prédio 13, no Departamento de Geossciências, prédio 17 e no Departamento de Química, que fica no prédio 18. Viu como é fácil? Fazendo isso, você colabora com o meio ambiente e ainda se livra do seu lixo eletrônico.